Chama elas, vai! Dá uma acertada daquela nebosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Dá uma acertada daquela nebosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma acertada, uma acertada, uma acertada Uma acertada, uma acertada, uma acertada Uma acertada daquela nebosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Essa é a hora Uma acertada daquela nebosa Uma acertada daquela nebosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora Que eu sei que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma acertada daquela nebosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma acertada daquela nebosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma acerta daquela nebosa Que eu sei que tu gosta Quase que é que tu gosta M производita Que eu sei que tu gosta De todas elas Que eu sei que tu carne É uma acertada daquele ano Que eu sei que tu gente Caralho Olha Caralho 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 Como é que, ó, essa carrinha Tá boazinha, ó Quer ir na mão comigo, pegar o plano? Hã? Fala! Você é sudo, eu já falei? Fala! Eu vou falar de novo, não Caraca, eu tô gravando, caceta Então fica aí Não, fala Eu não escutei Quer ir na porca aí, dar louco comigo lá, caceta, com a mão? Sim, mas é que eu tô sem pokébola Vai pegar, meu de caminho, bora logo Isso, galera, espero que tenham gostado Se gostaram, deixem o like e inscrevam no canal Valeu, falou e fui